O programa Saber Direito desta semana é com o professor Roberto Comporto e o curso é sobre direito do trabalho. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós saberdireito.just.br Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.just.br Olá, sejam bem-vindos ao programa Saber Direito aqui na TV Justiça. Eu sou o professor Roberto Comporto, advogado, especialista em direito do trabalho, mestrando pela Universidade Católica de Santos, em direito, com pesquisa em direito internacional do trabalho, professor universitário, advogado e professor também de cursos preparatórios para concursos e OAB. E o Saber Direito desta semana nós estamos estudando Introdução ao Direito do Trabalho. Nós estudamos a evolução histórica do direito do trabalho, fontes do direito do trabalho, princípios, os principais princípios do direito do trabalho, a relação de trabalho e relação de emprego e alguns trabalhadores. E na aula de hoje estudaremos o tema dos principais direitos do trabalhador, os principais direitos dos trabalhadores. Nós sabemos que a Constituição Federal, iniciando a nossa aula, é claro, a Constituição Federal, no seu artigo 7º, ela elinca 34 incisos e mais o parágrafo único. E o caput se inicia. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, entre outros, que visem a sua melhor condição social. Nesse viés você percebe que a Constituição, o poder constituinte, ele traz os direitos essenciais, o mínimo que deve se observar para os trabalhadores. E aí, volto a lembrar, essa proteção está voltada para o trabalhador subordinado, ou seja, aquele trabalhador da sua espécie, trabalhador empregado, da espécie, relação do gênero, relação de trabalho. Ação de trabalho e o gênero, eu tenho as espécies, nós estudamos as espécies e uma das espécies é o trabalhador empregado. E esse trabalhador empregado, ele sim tem a proteção desse arcabouço de legislações para proteger. Aquele que desenvolve atividade subordinada. Voltando, lá na nossa primeira aula, trouxemos então a evolução histórica. Passamos lá pela antiguidade, pela Idade Média, o período pé industrial, depois o momento industrial. E aí chegamos à conclusão que o Estado intervém nessas relações para trazer proteção, ou seja, trazer o equilíbrio entre aquele que tem o poder de mando, diretivo e aquele suficiente, o trabalhador empregado. E a ideia é nivelar esta relação. Então a Constituição Federal, no artigo 7º, no inciso 1º, nós iniciamos, portanto, o primeiro direito do trabalhador. Mas antes, eu devo lembrar que a CLT, no artigo 29, traz para a gente já um direito bem interessante, que o empregado tem o direito de ter a sua carteira assinada. Se você analisar diversas decisões do TST, empregadores são obrigados, são condenados a pagarem indenizações por dano moral, porque não efetuou o registro nos termos do artigo 29 da CLT, no prazo de 48 horas. Então o artigo 29, acumulado com o artigo 53 da CLT, o empregador ele vai pagar multa, o empregador poderá sofrer a sanção de pagar uma indenização para este empregado. Então um direito importante que não podemos esquecer é o direito de ter a sua carteira assinada. Agora sim, entrando então no artigo 7º, inciso 1º, o empregado tem direito a uma proteção. E que proteção é essa? A proteção da relação de emprego. A relação de emprego, ela é protegida nos termos do artigo 7º, inciso 1º. Traz lá, proteção da relação de emprego. E se isso acontecer, se isso ocorrer, terá direito o empregado a uma indenização nos termos da lei. No entanto, essa lei ainda não foi estabelecida. Mas precisamos entender que logo no inciso 1º, o legislador, o poder constituinte, ele trouxe lá vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa. Então eu tenho aí dois institutos. O instituto da dispensa arbitrária e o instituto da dispensa sem justa causa. ou sem justa causa. Qual era a ideia do poder constituinte? Seria dividir. Se o empregador simplesmente dispensasse o empregado, porque esse empregado de repente chegou com uma roupa que não lhe agradou ou porque ele tingiu o cabelo. O empregado tingiu o cabelo ou colocou uma roupa lá que ele não gostou. Não gostei da sua roupa. Vou te mandar embora. De forma arbitrária. Sem um motivo. A ideia seria que esse empregado, esse empregador fosse penalizado com uma indenização maior do que aquele que dispensou com um justo motivo. E que seria esse justo motivo? Um motivo econômico, claro, um motivo financeiro, uma dificuldade que esse empregador estava passando, ele iria sim pagar uma indenização, mas uma indenização seria menor. E o quanto seria essa indenização? Nós não temos uma lei que trata sobre isso. No entanto, o artigo 10 do ADCT, ato das disposições transitórias constitucionais, traz que esse empregador deverá pagar uma multa que é elevada de 10 para 40%. Então, a multa que prevê o artigo 7, inciso 1º, como a lei não foi estabelecida ainda, eu me utilizo do artigo 10, combinado com o artigo 18 da lei 8.036 de 90, a lei do fundo de garantia. E aí, 40% para essa dispensa arbitrária. Mas, professor, eu trabalho numa empresa, e essa empresa, na verdade, recolhe 50%. 50% ela recolhe. É claro que nós tivemos aí em 2001, a lei complementar 110. A lei complementar 110 traz o seguinte, vai recolher, sim, 8% do fundo de garantia, mas 0,5% agora. Então, ao invés de recolher 8%, o empregador recolhe 8,5%. 0,5% fica para o fundo social. A lei complementar 110 de 2001 também traz uma relação importante na questão da indenização, que ao invés do empregador pagar 40%, recolher 40%, ele vai recolher 50%, sendo que 40% sobre os depósitos que estão efetivados na conta do empregado e 10% fica para o fundo social. E esse regramento, ele veio substituir o que nós conhecemos da estabilidade decenal prevista no artigo 492 da CLT. O 492 da CLT traz que aquele empregado que tivesse mais de 10 anos na empresa, ele seria estável, ele não poderia ser dispensado, a não ser por falta grave. Falta grave prevista no 482 ou no artigo 158 da CLT. Se ele cometesse falta grave, poderia ser dispensado, mas somente depois de um inquérito judicial para apuração de falta grave. Deveria o empregador ir até a justiça. E a justiça iria reconhecer se ele, empregado, tinha cometido falta grave ou não. Este era um regramento antes de 66. Previa, então, o 492, a estabilidade decenal. Em 1966, com a Lei 5.107, a lei do Fundo de Garantia, que hoje é regida pela Lei 8.036, mas o Fundo de Garantia surgiu em 66. A ideia do Fundo de Garantia era fazer com que o 492 não fosse mais utilizado. Por quê? O 492 dizia, acima de 10 anos, estabilidade. Você não pode mandar mais embora se ele tem mais de 10 anos. Se ele tem menos de 10 anos, para cada ano trabalhado. Ou fração igual ou superior a seis meses, você paga um salário para ele de indenização. Então, esse era o regramento antes de 66. 66, então, chega o Fundo de Garantia. Fundo de Garantia realiza um depósito na conta vinculada do empregado. Então, nós convivemos com esses dois regimes, o regime da estabilidade decenal previsto no 492, ele poderia optar, então, ou ele fica no regime da estabilidade decenal, ou ele faz a opção, realiza a opção do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com depósitos mensais vinculados à sua conta. Fato é que convivemos com esses dois institutos até a Constituição de 88. Quando, então, chegamos à Constituição de 88, não é mais agora opcional. Todos os empregados têm direito ao Fundo de Garantia. Fundo de Garantia esse, 8%. Por mês, depositada numa conta vinculada do empregado. E agora, para, de certa forma, proteger este empregado, ou seja, causar um impacto de dificuldade da dispensa por parte do empregador, o Poder Constituinte, então, estabeleceu a aplicação dessa multa. Se você dispensar sem justa causa, se você dispensar de forma arbitrária, você irá, então, realizar o pagamento de uma indenização. E qual será essa indenização? 40% sobre os depósitos já existentes na conta vinculada. Hoje, se recolhe 50%. 10% fica para o Fundo Social, de acordo, então, com a Lei Cumprimentada 110 de 2001. E recolhe 8% ou 8,5%. Meio para o Fundo Social e 8% fica para a conta vinculada do empregado. Aproveitando ainda esse viés, saímos, então, desse inciso primeiro e vamos para o inciso que trata do Fundo de Garantia. O Fundo de Garantia, a peculiaridade importante é, são realizados esses depósitos, direito deste empregado. Quando que ele pode sacar esses valores? A própria lei nos traz a possibilidade de realizar esses saques. No artigo 21 da própria Lei 8.036 de 1990, as possibilidades de saque. Ele pode sacar o Fundo de Garantia quando dá dispensa arbitrária, ou seja, sem justo motivo, na compra da casa própria, quando este empregado for acometido de graves doenças, catástrofes naturais, da sua aposentadoria. Quando ele fica mais de 3 anos sem movimentar a conta do Fundo de Garantia, ele pode realizar o saque. Então, a ideia do legislador é o seguinte, olha, se você for dispensado sem justo motivo, você poderá sim sacar o Fundo de Garantia, você receberá multa. Agora, se você for pedir a demissão, se você for dispensado por justa causa, você não saca o Fundo de Garantia e você também não tem direito à multa dos 40%. Vamos à nossa primeira questão dessa aula, trazida pelos nossos estudantes. Vamos lá? Todo trabalhador tem direito de receber a multa dos 40% sobre os depósitos realizados na conta do FGTS? Nem todos os trabalhadores. Quem pode efetivamente, ou melhor, quem irá receber a multa dos 40% são aqueles trabalhadores da espécie empregado. Somente quem detém a relação de emprego é que poderá efetuar o saque do Fundo de Garantia. No inciso 2º da nossa Constituição Federal, do artigo 7º, traz também mais um direito, seguro-desemprego. O seguro-desemprego também só poderá receber o seguro-desemprego. O que seria o seguro-desemprego? Um valor que o empregado irá receber mensalmente para que ele possa se manter até que ele tenha uma outra fonte de renda. E surge muita dúvida na questão de este empregado só deixa de receber o seguro-desemprego do momento que ele tiver a carteira dele assinada? É claro que não. A lei diz muito bem, é muito bem clara a lei do seguro-desemprego. Ele irá receber o seguro somente até o momento que ele tenha outra fonte de renda. Um exemplo. Ele é dispensado e começa a receber o seguro-desemprego. Ele começa a trabalhar como autônomo, fora da relação de emprego. Trabalhador, autônomo, ou então o eventual, ou ainda ele consegue um estágio, uma nova, buscando uma nova profissão, ele consegue um estágio. Ora, ele não está obtendo fonte de renda? Ele já não tem uma fonte de renda? Então, em tese, ele não poderá, não terá direito de receber o seguro-desemprego. Conheço algumas pessoas, alunos nos procuram, dizendo professor, eu fui dispensado e agora não consigo receber o seguro-desemprego, porque o Estado detectou que no passado ele recebeu o seguro-desemprego de forma indevida. Se este empregado não quer trabalhar, ou melhor, não quer ser registrado, porque ele está recebendo o seguro, mas está trabalhando, futuramente ele ingressa com ação. O juiz pode oficializar o Ministério Público e ainda fazer com que este empregado seja condenado a devolver os valores que, ora, ele recebeu de forma indevida para os cofres públicos. Então, tome cuidado com isso. O seguro-desemprego é para te auxiliar, para auxiliar o trabalhador até que ele obtenha outra fonte de renda. Se ele obter outra fonte de renda, cessa-se o recebimento do seguro-desemprego. Também, algo muito importante previsto no artigo 7º, estamos falando dos principais direitos do trabalhador, trabalhador eixo empregado, eu tenho aí o inciso 8º. O inciso 8º traz para a gente aí o 13º salário, conhecido também como gratificação natalina. O 13º salário, no passado, antes de 62, ele era proporcionalizado, era entregue ao trabalhador como forma de gratificação. não era previsto na legislação, era algo usual. Uso e costumes, previsto lá no artigo 8º da CLT, que nós estudamos. Então, o que seria usos e costumes? O uso é aquela prática reiterada de uma relação jurídica. Era o que acontecia com o 13º. O 13º era algo usual entre as partes, não tinha uma lei. Agora, se é usual, incorpora o contrato. Por isso que muitas vezes o empregador diz, olha, eu gostaria até de te dar uma bonificação, mas se eu te der uma bonificação, depois eu não posso mais retirar. Qual que seria o prazo desse usual? Alguns estudiosos entendem que a partir de um ano aquilo se tornou usual, porque um mês, dois meses não seria tão usual. Preciso de um tempo, um tempo, aonde eu entenda que aquela prática é reiterada como acontecia com o 13º. No entanto, o 13º, em 62, através da lei 4.090, a lei que instituiu, porque eu tenho a lei que instituiu o 13º e eu tenho a lei que trata sobre o pagamento do 13º. A lei que instituiu são leis pequenas que vale a pena você ler. A lei que instituiu, a lei 4.090, de 62, e a lei que trata sobre o pagamento, a lei 4.749, de 65. Então, eu tenho essas duas leis, a lei que cria o 13º e a lei, então, que regulamenta quanto ao pagamento desse 13º. E como que é realizado esse pagamento? O pagamento do 13º, o empregador não necessariamente precisa pagar a primeira parcela para todos os empregados. Ele pode, a lei proporciona isso, ele pode pagar a primeira parcela entre janeiro e novembro para um grupo de pessoas de um determinado departamento. Então, por exemplo, ele, empregador, pode, em fevereiro, por exemplo, pagar a primeira parcela, ou em março, em abril que seja, porque ele tem de janeiro a novembro para pagar a primeira parcela. Se a primeira parcela, ele pode pagar em determinado mês para o departamento de produção, por exemplo. Todo o pessoal da produção irá receber a primeira parcela em determinado mês. No mês seguinte, ele pode efetuar o pagamento da primeira parcela para o departamento da expedição, para o departamento no outro mês, para o departamento da embalagem. No entanto, ele, empregador, deve ficar atento, porque até o dia 20 de dezembro, ele deve, então, pagar a segunda parcela. Mas chama a sua atenção que a primeira parcela, ele não precisa pagar a todos os empregados em uma única oportunidade. Outra coisa importante também sobre o décimo terceiro é que o empregado que vai sair de férias naquele ano, até 31 de janeiro, ele pode se dirigir até o departamento pessoal da empresa e requerer que a primeira parcela seja paga para este empregado junto com as suas férias. Mas para isso, ele precisa fazer, ele precisa realizar este requerimento. Pois bem, além do décimo terceiro, que nós já estudamos aqui de uma forma muito sucinta, de uma forma rápida, é claro, para nós aproveitarmos outros direitos que o trabalhador tem previsto no artigo sétimo. Embora nós trabalhamos já esse tema, quando nós falamos dos princípios, nós temos lá no artigo sétimo, inciso 6, quando ele fala, o poder constituinte, sobre a irredutibilidade de salário. Então, está lá previsto no inciso 6, a irredutibilidade de salário. O salário não pode ser reduzido, salvo acordo ou convenção coletiva. Tema esse que nós, portanto, já é uma questão superada. Muito bem, nós temos ainda a questão do adicional noturno, remuneração noturna superior à remuneração diurna. De quantos porcento? 20%. E qual o período? Das 10 da noite às 5 da manhã. Uma coisa importante, dentro desse direito, aquele que trabalha à noite, é que por vezes, ao invés desse empregado, se afastar das suas atividades laborais, às 5 da manhã, ou às 6 da manhã, porque nós temos horário de janta, ele acaba elastecendo esse horário até às 7, 8, 9, às vezes até às 10 da manhã. Ele irá receber, é claro, a hora extraordinária e, além da hora extraordinária, ele irá receber também os adicionais deste período. Mas, professor, esse adicional não seria até às 5 da manhã, mas o TST entende o seguinte, quando se elastece o horário, a jornada de trabalho, acompanha com essa jornada de trabalho o adicional noturno. Ele já trabalhou a noite inteira e ele, então, irá desenvolver a sua atividade no período da manhã, também irá receber o adicional noturno. Uma outra ideia importante, também, que traz o artigo 7º da Constituição Federal, é o inciso 33. O inciso 33, ele fala sobre o trabalho do menor. Lembra que nós estudamos lá na nossa primeira aula, que a Constituição Mexicana autorizava o trabalho, em 1917, o trabalho do menor, agora, somente a partir dos 12 anos, lá em 1917, porque, nas indústrias, tanto nas corporações de ofício, os menores, as crianças, a partir dos 18 anos de idade, já desenvolvia as atividades laborais. Então, percebam que, através da Constituição Mexicana, começou a ter a preocupação da proteção do trabalho do menor e do trabalho da mulher. Porque, naquela época, se utilizava muito a meia-força, que era mais barato, era uma mão de obra barata. O trabalho da mulher e o trabalho do menor era extremamente usual. Era preferível utilizar a meia-força, porque, para os empregadores, era muito mais barato. Só que, com o decorrer do tempo, nós vamos ver, analisando a evolução e a legislação, impedindo essa exploração. Então, nós temos, no artigo 7º, inciso 33, trazendo o quê? O menor, ele só pode desenvolver atividade a partir dos 16 anos. A partir dos 16 anos, ele pode laborar, pode trabalhar? Pode. Só que ele não pode desenvolver atividade nem noturna, nem insalubre e nem perigosa. Atividade insalubre, perigosa e noturna, somente a partir dos 18. Então, ele pode desenvolver outro tipo de atividade a partir dos 16. Professor, e abaixo dos 16, ele pode desenvolver atividade laboral? Pode. Mas, essa atividade que ele irá desenvolver é na condição de aprendiz. Tema que nós estudamos na aula passada. Na condição de aprendiz, agora ele pode laborar, mas a partir dos 14 anos de idade. Então, a partir dos 14, ele pode desenvolver atividade como aprendiz. Em regra, a partir dos 16. No entanto, esse trabalho não pode ser nem insalubre, nem perigoso e nem noturno. Agora, para esse menor, tem uma coisa muito importante. O inciso 29, estamos estudando esses direitos principais. O artigo 29, o inciso 29, ainda do artigo 7, revela para a gente a prescrição quinquenal e a prescrição bienal. Já vamos analisar. No entanto, essa prescrição não corre para o menor. Por exemplo, o menor começa a elaborar suas atividades com 15 anos de idade. Então, ele fica 15, trabalha aos 15 e trabalha aos 16. Sem registro, sem receber os seus direitos. De repente, ele é dispensado, sem receber nada. Procura, então, a justiça do trabalho, com o seu representante legal, é claro. Procura-se, então, a justiça do trabalho. O fato é que começamos a analisar o seguinte, quando que está prescrito isso? A prescrição, em relação a este menor, só pode começar a ocorrer a partir dos 18. Então, ele trabalhou 15 e os 16. Ele teria, então, até dois anos para ingressar com a ação. Até os 18? Se não prescreve? Não. Essa prescrição começa a contar a partir dos 18. Então, enquanto ele estiver com 15, 16, 17 anos, não está correndo prescrição. Não corre prescrição. Prescrição começa a ocorrer quando ele completa, então, a maioridade. Aí se abre o prazo para ele de dois anos. Aproveitando esse gancho de prescrição, vamos falar um pouquinho sobre essa prescrição prevista aí no inciso 29. Eu tenho a prescrição bienal, ou seja, a prescrição de dois anos. Essa é o que nós conhecemos de prescrição para frente, ou seja, do término do contrato de trabalho, abre-se o prazo de dois anos para que ele possa pleitear os seus direitos, buscar a tutela jurisdicional. E ele vai pleitear essa tutela jurisdicional buscando os últimos cinco anos. É o que nós chamamos de prescrição para trás. Ele busca os últimos cinco anos. Rompeu-se o contrato, abre-se o prazo de dois anos. E nessa situação, quando ele ingressa com a ação, ele busca os últimos cinco anos para trás, buscando, então, a tutela jurisdicional dos últimos cinco anos. Vamos analisar mais alguns direitos, mas antes, nós temos mais uma questão dos nossos estudantes. Vamos a ela? O empregador pode reduzir o salário do empregado? Muito bem, essa pergunta, pergunta pertinente, que nós trabalhamos bastante nas nossas aulas, que ele só poderá reduzir o salário do empregado, nos termos do inciso VI, mediante acordo ou convenção coletiva. Se não tiver acordo ou convenção coletiva estabelecendo isso, o empregador não pode reduzir o salário do empregado. Muito bem, falando ainda sobre prescrição, nós temos que entender que existem algumas prescrições extremamente importantes que fogem do trivial do inciso XXIX. É contra a prescrição, em relação ao menor não ocorre prescrição, a partir dos 18 anos, nos termos do 440 da CLT. E a prescrição do fundo de garantia, ela é totalmente diferente, porque a prescrição para você requerer os depósitos do fundo de garantia, que nós vimos agora há pouco, aqueles 8% que é depositado mensalmente na conta do trabalhador, trabalhador empregado, não desconta da folha dele. É um ônus do empregador, o empregador que tem que recolher esses 8% e depositar na conta desse empregado. Só que, de repente, esse empregador não faz isso, não recolhe esses fundos de garantia. Professor, então, eu tenho até dois anos para pleitear o fundo de garantia? Quando você sai da empresa, te abre o prazo de dois anos, para você postular uma reclamação trabalhista, pleiteando os direitos que você tem de receber esse fundo de garantia, esses 8%. No entanto, você não vai pleitear os últimos 5 anos. A prescrição do fundo de garantia, ela é trintenária, ou seja, eu posso requerer, eu posso pleitear os últimos 30 anos de depósito. Uma outra regra também importante, está prevista no artigo 11 da CLT, no seu parágrafo primeiro, o parágrafo único, que é a questão do registro. O empregado entrou na empresa e o empregador não efetuou o registro no prazo de 48 horas, conforme determina a CLT no artigo 29. O que que traz o artigo 11 da CLT? Que, em detrimento desse registro, não corre prazo prescricional. Não corre prazo prescricional. Por quê? Este empregado, de repente, ele precisa apresentar isso para efeitos de aposentadoria. Então, precisa se colocar aí, uma situação importante, que não corre prazo prescricional. Ele pode pleitear frente à Justiça do Trabalho o registro na carteira de 10 anos, de 20 anos atrás. É claro que ele não pode pleitear, ele vai poder pleitear, mas é claro que a defesa vai utilizar o Instituto da Prescrição, do inciso 29, dizendo, olha, excelência, está prescrito. Ele não vai poder pleitear, então, não irá ganhar a hora extra, férias, o décimo terceiro, que a empresa não pagou há 20 anos atrás. Mas o registro em carteira, ele pode pleitear. Por quê? Essa anotação em carteira não prescreve. Por que eu tenho, então, a prescrição de dois anos e a prescrição de cinco anos? Por uma questão de segurança jurídica. Imagine os senhores que um empregador, ele contrata um empregado. Esse empregado labora para ele durante três, quatro anos e não adimpliu com algumas verbas. E este empregador vende a empresa. Imagina se não existisse a prescrição. Daqui a 20 anos, esse novo proprietário está desenvolvendo a sua atividade e chega, então, uma notificação de uma reclamação trabalhista de um funcionário de 20 anos atrás em segurança jurídica. Eu preciso trazer segurança jurídica para a sociedade. Qual seria, então, o conceito simples de prescrição? A prescrição, nada mais é, então, que a perda da pretensão. Não perda do direito. Perda do direito seria decadência. É a perda da pretensão. Ele até tem o direito. Ele é detentor do direito de receber hora extra, de férias. Mas, pela inércia daquele que tem o direito, ele deixou passar em álbis ou em branco esse prazo, esse lápis temporal de dois anos. Diante disso, ele perde a pretensão de buscar frente ao judiciar as verbas trabalhistas. Ele pode até pleitear. O juiz não pode se declinar de ofício. Aqui na Justiça do Trabalho, não. No direito do trabalho, o juiz não pode se declinar de ofício em relação à prescrição. A prescrição deve ser arguida pela defesa. A defesa tem que dizer que está prescrito. Se a defesa não disser que está prescrito, o juiz irá condenar. mas ele não pode fazer isso de ofício, diferentemente do direito civil. É por isso que eu digo que o direito do trabalho, você tem que estar muito atento, porque nós temos regras próprias, princípios próprios que devem ser observados. Porque aqui nós temos essa questão da proteção deste empregado. Imagina se o juiz pudesse declinar de ofício, o empregado já foi prejudicado durante tantos anos e agora não pode mais pleitear as suas verbas, pode até pode, mas por questão da segurança jurídica, a defesa irá invocar o artigo 7º inciso 29 dizendo, então, que aquela pretensão não pode ser mais suscitada frente à justiça do trabalho. Além da questão da prescrição, eu tenho aí no inciso 21 o aviso prévio e o aviso prévio sofreu aí uma recente mudança a lei, não é tão recente, mas você tem que ficar atento, a lei 12.506 de 2011. Porque o aviso prévio até 2011, antes de 2011, ele não existia a proporcionalidade que trata o inciso 21. Nesse viés, o aviso prévio previsto na consolidação das leis do trabalho a partir do artigo 487 ao 491 da CLT se utilizava os 30 dias. Só que em 2011, a lei 12.506 supriu essa lacuna, essa brecha que tinha aí na Constituição Federal. Hoje, nós temos o aviso prévio proporcional. E o aviso prévio proporcional da lei 12.506 de 2011 diz o seguinte, dois artiguinhos, dois artigos dizendo que a proporcionalidade irá funcionar da seguinte forma, o aviso prévio, a parte que não avisar com antecedência deverá indenizar a outra parte. E como isso será feito? Um aviso prévio de no mínimo 30 dias. E eu posso, então, agora, pela proporcionalidade, esse aviso prévio chegar até 90 dias. Como irá funcionar? Se o empregado tem até um ano, ele tem direito a 30 dias de aviso prévio. Ou trabalhado ou indenizado. Agora, mas esse empregado já tem dois anos, três, quatro anos. O que a lei traz nessa proporcionalidade? para cada ano trabalhado a mais, irá acrescentar três dias de aviso prévio. Então, se ele tem mais de um ano, ele teria os 30 dias e mais três dias, 33 dias. Mais de dois anos, os 30 dias, mais seis dias, porque para cada ano, três dias, totalizando 36 dias. e assim, nós vamos, iremos calcular ano a ano até chegar o teto, digamos assim, do aviso prévio, que no máximo é de 90 dias. Fique atento, porque isso causou uma, algumas discussões, no sentido que essa proporcionalidade do aviso prévio iria se aplicar para os empregados e para os empregadores? É claro que não. Nós tivemos aí uma norma técnica 184 do Ministério do Trabalho e Emprego, trazendo a seguinte regra, olha, esse aviso prévio proporcional irá se aplicar apenas aos empregados, não aos empregadores. é uma proteção para os empregados. Então, um empregado que for demitido de forma arbitrária, sem justo motivo, não pode ser por justa causa, foi demitido de forma arbitrária, ele tem direito ao aviso prévio, ou trabalhado, ou indenizado. se esse aviso prévio for indenizado, ele tiver menos de um ano, eu calculo mais um salário. Se ele for indenizado e ele tiver mais de um ano, dois, três, quatro anos, vou acrescentando para cada ano três dias, vou somar essa quantidade de dias e vou indenizá-lo. vou fazer essa relação frente ao salário dele, vou fazer o cálculo frente ao salário dele. Vou pegar o salário, vou dividir lá por 30 e vou multiplicar pelos dias. Deu, então, 40 dias. Vejo quanto vale o dia dele, calculo 40 dias, está aqui o seu salário indenizado nos termos da lei 12.506 de 2011, que é o salário proporcional. Então, aviso prévio do trabalhador, se for trabalhado, ele poderá se afastar sete dias antes do término do aviso ou reduzir duas horas diárias de trabalho. Esta regra, nos termos da norma técnica 184, irá ser realizada apenas nos 30 primeiros dias. É o que determina a norma técnica. agora, e se o empregado quer pedir demissão, ele não está satisfeito, quer sair da empresa, ele deve avisar o empregador também com antecedência. Aí, eu não tenho a proporcionalidade. O empregado avisa o empregador e este empregado deve permanecer no seu trabalho durante 30 dias, laborando durante 30 dias. professor, mas ele não quer cumprir o aviso prévio. O aviso prévio, ele é irrenunciável. Ele vai cumprir o aviso prévio. Mas ele quer sair da empresa. Então, ele, empregado, irá indenizar o empregador. Então, quando ele pede demissão, se ele não cumpre o aviso, ele indeniza o empregador. Mas ele pediu demissão e diz para o empregador, empregador, me libera do aviso. Se ele, empregador, liberar o empregado do aviso, ele, empregador, deve pagar o aviso para este empregado. Porque é um direito que ele tem de cumprir o aviso e esse direito é irrenunciável. Professor, mas no dia a dia são realizados acordos na justiça do trabalho e nós observamos os empregados transacionando, renunciando os direitos. Veja, ele não pode abrir mão dos seus direitos sem a presença do Estado. Lá ele está diante do juiz, ele está diante da justiça do trabalho e o juiz irá dizer, olha, você está fazendo um acordo dessa forma, abrindo mão disso, 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 mas o Estado está participando dessa transação. O Estado está participando dessa conciliação. E por vezes o juiz percebe que não é um bom acordo, o juiz fala para o empregado, olha, vai para casa, pensa um pouquinho e o juiz não está obrigado a homologar o acordo. Se ele perceber que aquele acordo está suprimindo todos os direitos praticamente do empregado, está sendo muito prejudicial ao empregado, ele não está obrigado a concordar com aquela homologação, concordar com aquele acordo. Tudo bem? Vamos fazer o seguinte? Vamos para mais uma questãozinha dos nossos estudantes. Vamos lá? Qual a jornada máxima diária que o trabalhador poderá desenvolver suas atividades? Qual que é a jornada máxima? O empregado, agora, ele só pode desenvolver a atividade máxima durante oito horas diárias e 44 horas semanais. Oito horas diárias e 44 semanais. Professor, mas, por vezes, nós vemos os empregados desenvolver mais que oito horas diárias. Ele pode, sim, realizar duas horas a mais por dia a título de jornada extraordinária. Para isso, quando ele é contratado, ele assina um termo de prorrogação de jornada de trabalho. Então, ele pode realizar no máximo até duas horas a mais. Dentro da semana, não posso ultrapassar as 44 horas. E aí, nós temos a questão da compensação. Ele pode compensar? Pode. Pode realizar compensação. Está previsto na CLT. Como que ele pode compensar? Ele vai trabalhar segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. No entanto, a empresa não trabalha do sábado. Ela pega essas quatro horas e distribui segunda, terça, quarta e quinta. Então, ao invés dele sair às oito, às cinco, ele sai às seis da tarde. Então, ele compensou o sábado. É a chamada jornada inglesa. Pode realizar isso? Pode. Por quê? Ele vai trabalhar uma hora a mais por dia e não vai trabalhar os sábados. Então, isso é permitido. Por quê? dentro da semana não ultrapassou as 44 horas semanais. Isso é importante. Temos ainda, dentro dessa compensação, e essa compensação deve ser um acordo escrito, pode ser individual entre empregador ou empregado, o acordo de compensação e o acordo de prorrogação de jornada. Pode ser individual ou através de negociação coletiva, negociação coletiva, convenção coletiva ou acordo coletivo. Eu posso, então, ter também a jornada espanhola. É permitido, o TST entende que é plausível. E o que seria essa jornada espanhola? Ele trabalha 48 horas em uma semana, ou seja, na semana ele trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado o dia inteiro. Na outra semana, ele elabora 40 horas semanais. trabalha das 8 às 5 e não labora no sábado. Então, essa jornada é permitida, a jornada inglesa e a jornada espanhola. Agora, fique atento com uma regra importante. A súmula 85 do TST traz regramento específico sobre a jornada do trabalho. Se ocorrer irregularidade, se não cumprir as formalidades previstas na CLT. Se esse acordo não for escrito, por exemplo, aquelas horas que ele compensou, ele não recebe, mas ele vai receber o adicional. vale a pena dar uma lida na súmula 85 do TST. Falando de compensação, muitas empresas implementam o banco de horas. É possível isso? Sim. O artigo 59 da CLT no parágrafo segundo traz a regrinha do banco de horas. Só que o banco de horas, que seria também um modelo de compensação, só que esse modelo de compensação não pode ser escrito só, não pode ser verbal. Esse modelo de compensação tem que passar pelo crivo do sindicato. Esse modelo de compensação que o empregado irá trabalhar um dia e folgar um outro dia, ou seja, ele vai fazer um trabalho na sexta-feira, em vez de ele sair às seis, ele sai às oito. Trabalhou duas horas a mais. O que acontece? Ele pode folgar no outro dia essas duas horas? Pode. Dentro de um ano o empregador deve dar essa folga para ele. Se não der, vai pagar a título de hora extra. Hora extra. No entanto, eu devo ter a autorização do sindicato. A empresa não pode simplesmente implementar o banco de horas sem o crivo do sindicato. Precisa ter essa previsão no instrumento normativo ou na convenção ou no acordo coletivo. Professor, mas a empresa implementou o banco de horas sem constar em cláusula da convenção e do acordo coletivo. Se isso ocorrer, terá direito o empregado a postular essas horas a título de hora extraordinária, acrescida de no mínimo 50%, que é a previsão da Constituição Federal, ou se nós tivermos normas, norma mais benéfica, norma mais favorável, eu vou me utilizar da convenção ou do acordo coletivo. Então, fica a dica. Leia a súmula 85 e fica a dica do banco de horas. Banco de horas, eu só posso me utilizar com a presença do sindicato, através de negociação coletiva de trabalho. Pessoal, doutores, doutoras, queridos alunos, o que você precisa entender? Em direito do trabalho é que eu tenho um conjunto de regras que, dado um caso concreto, eu preciso analisar. Eu não posso fundamentar a minha pretensão frente à justiça do trabalho para o meu cliente, para a solução de um caso concreto, sem eu buscar as fontes do direito do trabalho. As fontes do direito do trabalho é que vai nos apresentar quais instrumentos eu vou utilizar. Em direito do trabalho, eu tenho que ficar atento ao artigo 7º da Constituição Federal, que vai trazer todo o direito individual básico que os empregados têm que receber. no direito do trabalho, ainda tem que ficar atento ao artigo 8º da Constituição Federal. Constituição Federal, artigo 7º, artigo 8º, artigo 8º vai tratar sobre o direito coletivo do trabalho. Por exemplo, no inciso 6, que as negociações coletivas, eu devo ter a participação do sindicato. O inciso 8º do próprio artigo 8º traz a estabilidade do dirigente sindical. O artigo 8º logo no caput traz o princípio da liberdade sindical. Então é importante o artigo 8º que vai tratar sobre o direito coletivo. Não só o artigo 8º, mas o artigo 9º. O artigo 9º trata da greve. A greve é um direito constitucional previsto no artigo 9º. Fora isso, eu tenho o artigo 10º e o artigo 11º, que também traz aí a questão de direito coletivo. Muita atenção então ao artigo 7º da Constituição Federal, a CLT, mais súmulas e ojotas, e mais essas leis esparsas, como a Lei do Fundo de Garantia, Segundo do Desemprego, 13º e outras leis. Fique atento para que você possa então entender toda essa parte do direito do trabalho. Meus queridos alunos, foi um prazer estar com vocês. Eu encerro aqui o nosso curso de introdução ao direito do trabalho. Muito obrigado pela sua audiência por permanecer conosco nessas 5 aulas. Meu muito obrigado, obrigado à TV Justiça e fiquem com Deus. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br 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 A CIDA também esqueceira